Começa agora mais um programa Brasil em questão com os principais fatos da política, economia, saúde que interfere indiretamente na vida do cidadão brasileiro. Conosco o Mário Covas Neto. Turma, Mário. Oi, Walter, tudo bem? Nosso querido amigo Geraldo Rufino, nosso convidado de hoje, é um prazer grande. Sabe, pessoal, vocês que estão... Boa noite a todos que estão nos ouvindo, ou boa tarde para quem vai nos ver na televisão. Então, vocês... A minha admiração pelo Geraldo Rufino é muito grande. Isso eu já tentei, já disse isso para ele, já disse em público e tal. E queria e tentei, junto ao Walter e ao Geraldo, acertar para que ele fosse a estreia do nosso programa, se não a estreia, um dos primeiros. Naquela época não foi possível. Então, eu fico muito feliz que hoje a gente esteja fazendo esse bate-papo com uma pessoa que é super cheirosa. Olha, a pessoa mais cheirosa que eu já vi no Brasil, juro por Deus. Ele tem um perfume, assim, que... Pena que o nosso programa não tem cheiro, porque senão eles iam perceber. Mas é isso. O pessoal falava antigamente no programa de rádio, que pena que o rádio não tem imagem e tal. Agora, pena que a imagem não tem cheiro, porque no futuro vocês vão ver. Mas é um prazer. Além de ser uma figura extraordinária, uma figura humana extraordinária, uma história de vida espetacular, que vocês vão conhecer um pouquinho hoje. Tudo bem, Geraldo? Está tudo bem com você? Mário, está tudo otimamente bem. Se melhorar, nós merecemos, não é não? As pessoas estão falando, mas essa fase não está difícil, está tudo bem? Está. Mas como é que você está? Eu convido a 21. É, convida. É isso aí, é isso aí. Geraldo, é bom, é bom ter aqui você conosco aqui para compartilhar um pouco da sua história. Mas olha, para conhecer um pouco melhor sobre a história do nosso entrevistado, eu peço que vocês acompanhem um vídeo que, segundo a família dele, é irritantemente feliz. Eu vou colocar aqui, o pessoal vai acompanhar e depois a gente vai voltar para o bate-papo, tá? Vamos lá. O lixo antigamente era muito mais rico, jogava-se muito mais coisas. O lixão era um lugar que para mim era um paraíso. De lá eu tirava tudo, além do sustento da família, eu ainda conseguia produzir o suficiente para ganhar dinheiro e guardar o dinheiro. Colocava o dinheiro na latinha, levava para casa, do lado de casa tinha um terreno baldio. Nós enterrávamos o dinheiro, latinha por latinha. Um belo dia nós chegamos à tarde para enterrar uma latinha e nós olhamos, para a nossa decepção, alguém tinha ocupado o terreno, passado a máquina e junto com a limpeza foi nosso dinheiro. Foi aí que eu quebrei pela primeira vez. Geraldo Rupino nunca desistiu de absolutamente nada. Nós preparamos um gramado que tinha na favela, colocamos duas traves, cobrava das crianças para jogar, mandamos fazer dois jogos de camisa, ficou um negócio bacana. Vendimos limão no final de semana e isso fez com que a gente ganhasse dinheiro de novo. Mas aí meu pai teve um problema financeiro, meu pai não fica triste para poder salvar meu pai. Aí nós quebramos de novo. Eu acabei conseguindo arrumar um emprego de oficibol em uma multinacional e eu comecei a trabalhar para mim, papel de dono. Eu chegava de manhã, o primeiro que chega, o último que sai e eu comecei a crescer. Aquilo possibilitou que eu começasse a continuar ajudando a família. Nós fomos passeando praticamente a vida inteira. Isso eu lembro, por exemplo, a vida inteira. Eu comprei uma Kombi, dei para o meu irmão trabalhar, aí uma segunda Kombi que trocou no outro caminhão, que vieram meia dúzia de caminhões. Um belo dia de manhã, eles foram sair e bateram atrás do outro. Aí adivinha, né? Quebramos de novo. Juntamos todas aquelas peças que sobraram e fomos vender essas peças para manter a nossa credibilidade. No que parecia ser um problema, que era um acidente dos dois caminhões deles, meu pai foi visionário, viu uma necessidade no mercado incrível. Daí surgiu a JR Diesel. Fiz parceria com estrangeiros, eles foram embora e nós quebramos de novo. Só que dessa vez a conta era maior. Eu fiquei com uma dívida de 16 milhões. Olha, eu conheço o Geraldo há pelo menos 40 anos e uma coisa que eu acho sensacional nele é que ele não muda. E eu comecei de novo. E vocês já sabem onde termina essa história, né? Que era só uma lojinha, virou a maior empresa de estado automotiva da América Latina. E continua crescendo 30% ao ano, independente do modelo de cada crise que aparece. Se tiver uma pedra no caminho ou algum tipo de crise, eu começo de novo fazendo outra coisa. O Geraldo sempre teve muita, muita, muita facilidade em passar para as pessoas a forma fácil de ver uma coisa que todo mundo enxerga, que é muito difícil para as pessoas encarar isso como aprendizado, como felicidade. O meu pai é irritantemente feliz. Aí eu falei para ele, pai, escreve um livro. Ele foi lá e escreveu logo dois. E motivado em fazer outra coisa. Depois dos livros, vieram palestras, eventos, mentorias, outros acontecimentos. E de repente eu me envia aquele, o catador de latinha ou o catador de sonho. Nós começamos com o Geraldo há um pouco mais de dois anos. Ele tinha 74 mil seguidores e mais de um milhão de seguidores. Se a gente somar todas as redes dele, todo o propósito dele foi superado. Não importa se eu estou fazendo palestra, evento, ou mentoria para uma, duas ou milhares de pessoas. Eu vou sempre com um propósito muito claro. Eu sempre tive a minha vida muito focada no meu propósito. Fazer a diferença para a vida dos outros. Ele tem o propósito de ajudar uma pessoa, de impactar uma pessoa. Hoje por semana ele impacta milhões de pessoas. Hoje eu tenho o prazer de ter como uma das minhas referências e a alegria de poder chamá-lo de meu amigo. Gente, eu estou muito feliz. Eu descobri que eu não tenho um milhão de seguidores. Eu tenho um milhão de conexões de coração para coração. É nóis? Você está vendo, né? Você está vendo só, né? Isso aí é um pedaço do que ele é. E realmente, a filha dele tem toda a razão. Ele é irritantemente bem-humorado. O sorriso dele está sempre a própria. Um sujeito de propósito, muito otimismo e tal. Você vê, quebrou quatro vezes, pelo menos, durante esse programa. Ele falou que foram quatro vezes. Não sei se foram mais. Mas ele continua firme, né? É muito legal, muito bacana mesmo. Mas vamos lá. Sabe uma coisa interessante desse vídeo? Que bom que eles só pararam nos 16 e eles esqueceram de falar que era de dólar. É mesmo? Meu Deus do céu. Bom, tem uma coisa também, Geraldo. Quando a dívida é pequena, a gente fica muito preocupado para pagar. Agora, quando a dívida é grande, fica muito preocupado o sujeito para receber. Porque é muito mais difícil. Eu acho o seguinte, você tem uma dívida, tem, então tá bom. Você ganhou aquilo licitamente, então você já tem uma história. Você já tem uma... Como é que você chegou até ali? Então, cara, começa de novo. E se você ganhou, ninguém desaprende a andar de bicicleta. Começa de novo. Aceita que você fez alguma coisa errada, porque essa coisa de terceirizar o problema, alguém te ferrou, o governo, a crise, a pandemia... Não, você cometeu algum erro na trajetória, reconheça o erro, não tem problema de estar no fundo do poço. É aceitar que está lá e se preparar para começar de novo, que ninguém desaprende a andar de bicicleta. É isso aí. Dá uma balançada, mas vai. Vai. É isso aí. Vamos lá, Walter. Geraldo, o Benjamin disse certa vez que não se deve dividir o mundo entre os fracos e os fortes, ou entre os sucessos e os fracassos. Mas é entre os que aprendem e que não aprendem. Você vê semelhança na sua história com isso? Olha, eu sempre fui muito forte nos meus valores. Talvez por isso eu nunca tenha me abalado. Porque, assim, eu nasci rico. Eu morava na favela, eu trabalhei com essa cavacavão, eu comia no lixão o que eu achava. Eu não via problema nenhum, porque eu era feliz. Eu costumo dizer que eu nasci rico, próspero, eu tinha sucesso, eu tinha sorte. Eu só não tinha dinheiro. Então, esse negócio já existe. O cara vai assim, olha, não tem tempos difíceis. Os tempos são diferentes. Você, o tempo todo, tem oportunidade uniforme. Tipo assim, nós somos semelhantes. A oportunidade vem para todos. É o ponto de vista, para onde cada um está olhando. E mesmo na favela, naquela condição, eu olhava a coisa do copo meio cheio, eu olhava para cima. Em vez de olhar para o estrum, eu olhava para o cavalo. Eu aprendi isso com a mentora, né? Que é a minha mãe. A minha mentora que não sabia ler nem escrever, mas me ensinou tudo o que eu precisava para me fortalecer. E quando ela faleceu, eu tinha sete anos e meio. Mas eu já estava blindado e prontinho para atingir o meu propósito. Qual que era o meu propósito? Desde os oito anos de idade, quando eu arrumei o primeiro emprego, era somar na vida de alguém. Eu queria ajudar meu pai, minha família. Então, com oito anos, quando eu arrumei o emprego, eu conseguia ser muito importante. Eu queria ser importante. Eu comecei a ser importante com oito anos. Porque com o meu trabalho, eu conseguia pôr pão com manteiga dentro de casa. Para mim, aquilo tinha um grau de importância absurdo, porque era a única chance que nós tínhamos de ter café da manhã. Porque o papai conseguia pôr o almoço. Às vezes tinha um arroz e feijão, às vezes tinha um ovo, que nós tínhamos a galinha que botava. Mas o café da manhã, o dinheiro não era suficiente. E eu conseguia contribuir, ganhando menos de um salário, meio salário e um pouquinho. Mas era o suficiente para eu completar o que para nós já era uma felicidade nova. E ter o café da manhã. Então, para mim, essa coisa de tipo assim... Eu nunca julgo. Eu acho que todos nós podemos igual. É o ponto de vista. Para onde é que você está olhando? Mário? Eu acho que é isso mesmo. É o copo pela metade. Ele está meio cheio ou meio vazio. É o jeito de você observar. Achei muito interessante essa colocação. Você não tem crises. Você tem momentos diferentes. É verdade isso mesmo. Veja agora, onde, de fato, existe uma crise. Para alguns setores foi super abalado. Comércio, de maneira geral, setores de prestação de serviço, eles foram muito abalados. No entanto, turismo, eventos, alguns setores foram extremamente abalados. No entanto, teve setores que ganhou muito nessa pandemia. Então, para alguns, é que quem se manifesta com mais veemência é quem está por baixo, não quem está por cima. Quem está por cima está quieto. Como é que eu posso falar que está indo bem quando está todo mundo dizendo que está indo mal? Mas ninguém põe fogo no dinheiro. Ele muda de lugar o tempo todo. Então, para onde é que você está olhando? Se você prestar atenção, em algum lugar o dinheiro está circulando. O cara se encaixa lá. É verdade. Você tem toda a razão. E a gente vê isso... A gente... A minha família, meu pai, deixou lá de herança para a gente uma casa na praia, num condomínio. Tem várias casas lá. Nesse período de pandemia, houve uma transação enorme de compra e venda de imóveis lá. O dinheiro mudou de mão. Ou seja, alguém ganhou dinheiro, alguém perdeu, mas alguém ganhou. Então, eu acho que você tem razão. As crises, elas acontecem, elas são mais vistas. Porque quem sofreu, para quem teve o ganho, naquilo foi um momento de prosperidade, não foi um momento de crise. Olha, eu costumo dizer o seguinte. Não tem... A crise é um fator necessário para a nossa evolução. Porque, assim, se não tem crise, você não tem problema, então você teria depressão. Porque todos os dias você está motivado a fazer alguma coisa, a sair do lugar, a buscar um objetivo, ter um propósito. E o que faz você se mexer? A crise. Porque se tudo vem na mesa do jeitinho que você gosta, com sobra, você não se movimenta, você não tem o que buscar. Você não vai à luta porque não tem motivo, não tem porquê você ir à luta. Até porque eu entendo o seguinte, cara. Qual que é o pior processo, a pior fase de um ser humano? Eu estou falando do meu pai, por exemplo, que faleceu há uns sete anos atrás, com 106 anos. Meu pai, eu tive esse privilégio de ter o pai por muitos anos. Meu pai começou a ficar doente quando começou a se impedir de trabalhar, ele tinha 100 anos. Então, você vê, o trabalho, você busca alguma coisa, algum espaço, porque tem aquela disputa, você precisa arrumar o seu lugar ao sol, porque as crises movimentam tudo e você precisa se mexer para estar encaixado num lugar positivo, em algum lugar produtivo. Então, se não tem a crise, ou você não tem um trabalho, não tem motivação para buscar nada, vem uma tristeza, vem um vazio, vem uma falta de conexão, você fica mais isolado da sociedade no geral. Então, eu acredito que a crise, nós precisamos dela para ter mudança. Se não, não tem inovação, não tem tecnologia, não melhora o conforto, não melhora a ciência, não melhora nada. A crise é que faz com que nós possamos sair do lugar e buscar a próxima fase. Então, o problema da crise é que as pessoas olham a crise como obstáculo, eu sempre olhei como degrau. Deus não sacaneia ninguém. Agora, qual que é a próxima crise? Essa aqui é para subir, é um degrau. E nós, só dar uma baixadinha e saltar essa crise atual, que todo mundo está com medo, com insegurança, com incerteza, nós crescemos 35% em 14 meses. Puro e simplesmente porque nós tentamos ser solidários. Reunimos o pessoal, mandamos para casa quem realmente estava com muito risco, fortalecemos os que podiam trabalhar e fomos ser solidários. Fomos dar comida e café, café da manhã, almoço de graça, para os caminhoneiros que não podiam parar. Alguém precisava cuidar desse povo. Nós abrimos para cuidar deles. E graças a essa iniciativa social, nós retomamos a atividade para cuidar também dos caminhões deles. E nós conseguimos ir melhorando, pagando o salário. Qual foi a vacina da época? O que mais fortaleceu o nosso povo na época? A resiliência. Para aumentar a autoestima e para as pessoas aumentarem a imunidade. O que nós fizemos? Nós dissemos para as pessoas o seguinte. Ninguém vai ser demitido e não vai ter corte de salário. O que nós conseguimos com isso? Alegria, esperança, sorrisos. Isso aumentou a imunidade e nós passamos por tudo isso. Ninguém foi internado e nós estamos 35% maior do que antes da pandemia. Viu? É. Vamos falar a verdade. A questão da tua infância era bem semelhante à de muitas crianças brasileiras. Como é que foi essa transição? Olha, é simples. Na favela, nós tínhamos tudo na favela. Eu fui para lá quando eu tinha 4 anos de idade. Na favela tem tudo, como tem em qualquer sociedade, em qualquer lugar. O problema é que a negatividade, as falsas crenças do que julgam as pessoas da favela, faz com que eles se sintam menores. E a minha mãe não deixava isso acontecer. A minha mãe disse que eu podia. A minha mãe disse que aquela condição de pobreza eu podia mudar. Só depende de quanto tempo eu estava disposto a trabalhar. Então, o dia tem 24 horas e eu entendi que aquilo era comigo, então. Se a lei diz que você precisa entregar profissionalmente, de acordo com a CLT, 8 horas, mas eu tinha 24, eu podia fazer outras coisas. Porque eu sempre entendi que a hora que você mais ganha é quando você pensa. Não tem um horário para você pensar. Então, minha mãe dizia, olha, a condição de pobreza você pode mudar. Depende do que você foca e aonde você está olhando e quanto tempo você está disposto a se dedicar. Então, não era um problema. Essa coisa do preconceito de morar na favela, de ser pobre, ser negro, também não foi um problema. Minha mãe disse que ser negro era um privilégio e eu tinha que agradecer. Eu aprendi a agradecer ser negro quando eu tinha 5 para 6 anos de idade. Então, nunca foi um problema. Minha mãe me fortaleceu, ela dizia que eu podia. Aí tem um detalhe, volta aí que você vai adorar. A minha mãe disse que eu era bonito, eu acreditava na minha mãe. Meu Deus do céu. Preciso muito mais do que de uma cesta básica. Eles precisam acreditar neles. Eles precisam ser motivados. Eles precisam só de oportunidade, porque não tem ninguém mais ou menos inteligente. Esse é o que nós estamos no século XXI. Ainda tem gente preocupada com cor de pele, com opção sexual. Que é semelhante. Já veio uma pandemia para provar que nós somos semelhantes. Quando você acredita em você, você contagia os outros em volta a acreditar também. E aí as portas se destrancam. Mas você tem que levantar e empurrar. A porta não tem tranca. É que se você ficar dormindo até as 10, você achou que a porta estava trancada. Gente, as pessoas não dão oportunidade. Você cria a oportunidade a partir da sua iniciativa. Levanta de manhã e vai. Tá com medo. Tem A, tem B, tem um problema A, problema A. Vai de verdade. Eu olhei. Sabe uma coisa que faz você levantar de manhã? E que me fortaleceu. Deus de pequenininho. Eu olhava num barraco e o chão batido e o sol entrava de manhã na fresta do barraco. E a mamãe fazia a gente levantar 5 e pouco da manhã quando o sol chegava, quando a claridade chegava, 5, 6 horas. E fazia a gente pôr o joelhinho no chão e agradecer porque nós tivemos o privilégio de mais um dia. Hoje nós estamos numa fase que tem pandemia. E as pessoas agora estão entendendo quanto vale o tempo. Eu aprendi isso lá atrás, com 6 anos, o valor da vida. E pra ter a vida, você precisa acordar de manhã e continuar existindo. Isso não dá pra comprar, não dá pra negociar. Isso você precisa ganhar. Você precisa ter essa riqueza pra receber isso de manhã. Então, essa gratidão fazia com que o resto fosse comigo. Porque se eu levantar de manhã, levantei de manhã, 6 e pouco da manhã, tomei um cafezinho e eu tô vivo, minha mãe dizia assim, é só o que você precisa. O resto é com você. Então, pra mim, nunca foi um problema. A partir da gratidão, eu saía de manhã, o resto ficava pequeno. Então, todas as vezes que eu mudava alguma coisa, eu tava ensacando carvão, ganhando meio salário. Olha que eu consegui pôr o Ateu Sanitário com a tal latinha, eu mudei de plano, eu subi um degrau. Eu agradecia. Então, pra mim, quando as pessoas falam, mas hoje você tem a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina. O que que mudou? Eu digo pras pessoas, mudou o tamanho da lata. Eu só mudei de endereço, eu não mudei meus valores. Cara, eu fui feliz a vida inteira. Os tempos não são difíceis. Os tempos são diferentes. A crise A, a crise B, quebrou, começou de novo. Cara, eu nunca quebrei meus valores. Eu nunca parei de sonhar, de acreditar, desistir não era uma opção. E eu continuei minha trajetória e trazendo mais alguém. Sendo locomotivo, mas puxando. Dividindo, compartilhando conhecimento pra que o cara do meu lado também aprendesse e ficasse melhor que eu. E aí, por conta disso, eu aprendi a montar time. Partindo da família. A gente precisa acreditar nas pessoas. As pessoas são boas. Elas só são diferentes. Vai lá, Mário. Porque eu... Ele é feta no negócio. E eu gosto de escutar de falar. Vou terminar nem perguntando mais nada. Geraldo, me diz uma coisa. Você estudou? Estudei. Estudou quando? A partir de... No primeiro momento, não, Mário. Porque assim, minha mãe faleceu e eu tinha sete anos e meio. Então, eu não tinha muita noção. Eu só queria ajudar. Eu queria ajudar meu pai. Foi arrumar um trabalho com oito anos. Então, eu não tinha muita chance de ir pra escola. Quando deu... Depois eu fiz um monte de coisa. Catei latinha, vendi limão. Mas com 13 anos de idade, eu tinha aquele espírito empreendedor. E eu entendo que empreendedorismo... Não importa se você está num serviço público, se você está numa empresa que tem CNPJ, ABCD, do CNPJ do outro. Ou se você tem seu próprio CNPJ. Não faz diferença. Ou se você está dentro de casa lavando roupa pro vizinho. Empreender, pra mim, é comportamento. É jeito de pensar. É assumir a responsabilidade e papel de dono. Eu estava acostumado a fazer isso. Eu via minha mãe fazendo. Eu copiei minha mãe, meu pai. Então, pra mim, empreender era você ter a atitude de querer fazer a diferença pra somar na vida de outra pessoa. De mais pessoas. E aí, então, eu fui empreender, quando eu tinha 13 anos, de office boy. E eu não tinha muita leitura. Eu mal sabia ler e escrever. Lá, me obrigaram a ir pra escola, porque eu tinha que ir pra escola pra entender, pra entregar os papéis, pra poder ser office boy. Então, me deram um castigo. Porque eu só queria trabalhar, né? Aí lá disse que não, que eu tinha que estudar. Então, lá eu voltei a estudar com 13 anos e fui até a faculdade de computação. Não fui até o final. Mas eu quase terminei a faculdade de computação. Mas eu já trabalhava 16 horas por dia. Eu já era diretor de uma empresa multinacional. Por isso, eu não conseguia tempo pra conciliar as duas coisas. E eu fui tocar a minha diretoria que eu tinha nessa empresa, que eu entrei como office boy. E eu não concluí a faculdade. Mas eu estudei até o terceiro ano de computação. É, mas é muito interessante, porque você começou aos 13 anos, então, e chegou até a faculdade. Então, você passou bastante tempo também estudando, né? Você acha que essa formação toda... Claro que ler e escrever é uma coisa que é absolutamente necessária, porque as pessoas... Enfim, senão elas não conseguem ter uma vida... Enfim, tem uma série de problemas pra descobrir as coisas, porque não conseguem distinguir o que é uma coisa ou outra pela falta da leitura. Mas pergunto pra você. Você acha que o aprendizado que você teve ao longo da tua vida, essa coisa de empreender, de fazer, etc., valeu mais do que o estudo? É a mesma coisa? É complementar? Como é que você faz essa leitura? Olha, complementar, você precisa das duas coisas. Você precisa de força, determinação, espírito de empreendedor, ir à luta, trabalhar 16 horas por dia. Mas se você tiver uma formação, aumenta muito a sua possibilidade de alcançar conhecimento. Porque o conhecimento, a maioria dele, vem por escrito. Então, você precisa ter muita facilidade na leitura, no entendimento da leitura, na língua. Em muitas frases que ainda vêm em outra língua, é que você precisa ter discernimento para poder entender aquilo. Então, eu acho que não tem um tempo que você tem que parar de ter informação. Conhecimento não tem limite. E se você nunca estudou, se você parar de estudar, porque assim, eu não terminei a faculdade, mas eu não parei de fazer curso, buscar inglês. Eu não falo inglês, mas naquela época, eu fui buscar escola de inglês, fiz aula de computação, fiz técnica de mecânica, tudo que eu consegui agregar, no pouco tempo que eu tinha, que eu não ia para a faculdade, eu fazia outra coisa. Então, eu nunca deixei de buscar conhecimento. Um livro, o tempo todo eu tinha um livro. Boa parte das coisas que me estruturaram emocionalmente, eu busquei através de livros. Então, assim, não tem um tempo que eu parei de buscar conhecimento. Então, você precisa das duas coisas. O que o cara acha que... É, já tem um dinheiro, eu já sei tocar meu negócio, eu não preciso fazer mais nada. Então, cara, não faça isso. Não tem... Deixa eu... Eu estou curioso por uma coisa aqui. Me diga uma coisa, você já fez algum teste de QI? Eu não. Buscava vir assim. Duvido que não tenha feito. Você não quer contar que fez. Você não quer contar. Porque eu garanto que... Porque a gente precisa ter, além de tudo isso que você falou, e é real, tudo o que você falou, eu acendo embaixo, concordo integralmente e tal, mas é preciso que você tenha um espírito muito claro do que você quer, para onde você vai, qual o seu objetivo, não perder o foco. E, mais do que isso, você não desistir no meio do caminho. As dificuldades vão aparecendo e, de repente, você fala eu não consigo ultrapassar essa barreira e eu vou desistir. Quer dizer, a sua história de vida é a história de alguém que não desistiu, por mais complicado que tenha sido. E eu acho que isso tem muito a ver também com esse teu otimismo, essa forma de ser, tem a ver com a forma de pensar, essa clareza. Não é comum... você foge da curva da média das pessoas, a gente, a gente, eu, eu me incluo nessa média das pessoas, a gente tende a chegar um momento que você fala, não, eu já fui demais, eu acho que agora está sendo muito difícil, muito desgastante, eu vou mudar o caminho. E parece que não, você tem mais força quando a dificuldade vem para enfrentá-la. e eu realmente acho que se fizer um teste de QI, as pessoas vão se surpreender com o resultado. Eu não vou me surpreender, eu não vou me surpreender, mas as pessoas vão se surpreender, com certeza. Olha, você, você é suspeito, você é meu amigo. Olha, eu tinha, eu tinha, eu tinha uma história muito legal, eu fui fazer uma palestra para uma multinacional, mundial, é uma empresa que está instalada em 180 países, e aí, me levaram para fazer uma palestra para o comando dessa empresa, e o encontro deles de network ia ser no Brasil. Então, estava o presidente da unidade Brasil, o presidente da América Latina, e veio junto o presidente mundial, e que ficava no México, e ele, e ele, por acaso, falava português. E nós fizemos a palestra, eu bati o papo, minha palestra é papo reto, não tem acessório, não tem nada, é vida real. Aí chegou um certo ponto, que cada um, do pessoal da linha de frente, que é do comando, os presidentes, tinham direito a perguntas, e cada um fez uma pergunta. Deixaram, a última pergunta, quase finalizando a palestra, era do presidente mundial. Ele perguntou o seguinte, olha, tudo que você trouxe, serve de reflexão, e está dado o recado, é o que nós precisávamos, está tomando muito agradecido, valeu, superou as expectativas, fez um monte de elogio, e agora eu vou fazer a minha pergunta, eu quero saber de você só uma coisa, como é que é aquele dia que aquele dia não deu? Aquele dia que você quer tirar da polinha, aquele dia que você quer deletar, aquele dia que você quer esquecer que ele existiu, aquele dia que não, você preferia esquecer o dia. E eu estou batendo papo com a moçada, eu continuei respondendo, continuei falando e tal, aí veio o presidente brasileiro, não sei se você entendeu que ele fala com um pouco de sotaque americano, mas ele te perguntou, como é que é aquele dia? Eu entendi a pergunta, ah, então tá bom, desculpa, desculpa, eu sei que você não estava entendido. Eu continuei falando, veio o presidente da América Latina que era brasileiro e falava um português rachado e falou, oi, negão, o nosso presidente mundial é a última pergunta, ele fez a pergunta, se você não quiser responder, tudo bem, se você não entendeu a pergunta, eu vou repetir a pergunta. de tudo eu vou repetir a pergunta. Ele perguntou para você, claramente, como é que é aquele dia que ferrou? Eu falei assim, então, e você não quer responder? Eu falei, não, eu vou responder, ele falou assim, o que você está esperando? Eu falei, eu estou esperando o dia chegar. Olha, não tem esse dia, olha, como é que eu estou com a vida? O cara levantou e ficou assim, ele achou que ia ter uma resposta, não tem problema. Olha, eu nunca tive um problema maior que eu. Você pega, por exemplo, assim, para você nascer, olha que legal, você disputa espaço com 70 milhões de espermatozoides. E você acha que você não teve sorte? Você acha que você não teve sucesso? Como é que você conseguiu desclassificar 70 milhões? E ser você a bola da vez? Olha que privilégio. Agora, presta atenção, agora você precisa de um monte de gente à sua volta para te ajudar, se não você não tem continuidade. Você vingou, agora alguém está cuidando de você, agora você nasceu, o tempo todo precisa de pessoas. Mas você já nasceu vitorioso, com sorte, com sucesso, você já nasceu rico, você já nasceu pronto. Cara, agora, se você entender que você não vive sozinho, você precisa dos outros, você já vai entender que ali você começa a aprender a conviver com os outros, o que significa conviver com os diferentes. E aí você começa a se ajustar. Agora, olha, para para pensar, reflete sobre isso. você desclassificou 70 milhões que nem sabe se vem ou se vão esperar a vez deles ou nem vem, espiritualmente falando. Agora, você acha que desistir pode ser uma opção? Você acha que você levantou de manhã e ganhou o privilégio da sua continuação tendo mais um dia e você não agradece? Cara, você tem que apanhar. Então, se eu aprendi de manhã o seguinte, levanta de manhã, cara, você teve o dia, agradece. Porque existe em qualquer lugar do mundo, se você pegar os 8 bilhões de obras de arte que nós temos pelo mundo, 8 bilhões de pessoas, eu garanto que para estar nesse país desempregado, aqui, desempregado, hoje, não tem emprego, não sei o que eu vou fazer e tal, se você achar que está difícil, eu diria para você que nesse exato momento se você fizer uma contabilidade, tem 2 bilhões de pessoas que queriam estar no seu lugar, tá? Estar nesse país que tem o melhor clima do planeta, melhor extensão de terra produtiva, melhor agrodegócio do mundo, melhor quantidade de floresta, a melhor quantidade de água doce, petróleo, minério e brasileiro, brasileiro é fantástico, é da paz, é do bom relacionamento, é do carinho, é da espiritualidade, é endeusada, cara, você nasceu aqui e hoje você só não tem um emprego, mas tem 2 bilhões de pessoas que trocavam o lugar que eles estão para ficar aqui no seu lugar sem emprego, e você levantou de manhã e deu de cara com o lugar que tem o melhor clima do planeta, só sair e pôr o abraço, e você acha que está difícil? Está difícil para quem? Cara, levanta e vai, e se tiver com medo, vai com medo mesmo, fui fazer uma palestra esses dias, o pessoal do turismo, então eu, a gente teve turismo, o turismo, nós somos os mais prejudicados e tal, eu falei, gente, eu adoro, só que vocês estão olhando do ponto de vista errado, turismo não é só viagem, não é só passeio, não é só férias, turismo é vida, você precisa se comunicar, você precisa conhecer lugares, você precisa se conectar com outras pessoas, você precisa aprender, e tudo isso tem a ver com o turismo, é que vocês estão olhando só a parte de passeio, vocês são do turismo e estão achando que é viagem, que é férias, turismo é vida, vocês fazem parte da vida das pessoas, e ninguém parou de viver, todo mundo vai querer viajar, a primeira janelinha que tiver, o primeiro avião que couber todo mundo, então vocês não são os mais prejudicados, aí, ah, mas nós baixamos o índice e tal, está difícil, deixa eu falar uma coisa para você, está difícil, você viu onde nós estamos? Engramado, olha que cidade que é, uma das cidades que não pede para nenhuma cidade que se chama de linda na Europa, Gramado sai na frente, olha que clima, olha que ambiente, olha que fatura, vocês já perceberam que nós estamos em um hotel cinco estrelas, e nós não vamos comer nem 10% do que está na mesa? É verdade. Ah, é? Aí, vocês acham que está difícil? Aí, eles começaram a rir e entenderam que nós somos mal agradecidos, nós lamentamos o tempo todo, reclamamos o tempo todo e agradecemos muito pouco, então, talvez, esses valores que eu trouxe lá de trás me ensinaram muito cedo a arte da gratidão, quando você agradece, as coisas se transformam à sua volta, então, eu sou agradecido a partir da minha existência por tudo que aconteceu depois, talvez por isso, para mim, os tempos não são difíceis, são diferentes, por isso, talvez, eu nunca tenha tido um problema maior que eu. Sabe, Geraldo, ao contrário de você, que você nunca teve um momento ruim, eu acho que na minha vida eu já tive vários momentos ruins, mas, quando eu estou num momento que parece ruim, eu olho para o lado e verifico que tem gente em momentos mais infinitamente piores do que o meu, eu não tenho razão, eu não posso, não é justo da minha parte me penalizar, porque, a comparação é isso que você falou, quer dizer, o desempregado aqui no Brasil, você imagina o sujeito que mora num país numa condição absolutamente imprópria, com nada, só de vir para cá, ele, o clima já vai melhorar o astral dele, O cara que está desempregado aqui, Mário, se ele resolver catar latinha, catar papelão ou ajudar o pedreiro, ele tem trabalho na hora, o cara em alguns lugares do mundo, se ele sai com toda a disposição do mundo para fazer alguma coisa, ele não tem nem para onde ir, ele não tem a opção de fazer alguma coisa, ele não tem como plantar, ele mora num lugar complicado, ele não tem como vestir, como comer, e ele consegue sobreviver, então você imagine nesse lugar, o cara está sem emprego, você faz o que? É um engenheiro, o que você está procurando de trabalho? Alguma coisa no meu perfil, no seu perfil não tem, mas tem de pedreiro, você quer? As pessoas precisam olhar para dentro, eu vou falar com as pessoas, olha para dentro, olha quem você é, quem é você, você conhece você? Quais são os seus valores? Qual que é a sua base? Você tem uma família? Cara, cola na família, não é o que a família pode fazer para você, é o que você pode fazer pela família e juntos é o que você pode fazer pelas sociedades que você quer mudar e uma vez engajado na sociedade e tendo alguma coisa para fazer é o que todos juntos podemos coletivamente fazer pelo nosso país e não ao contrário, não espere que alguém faça para você, é o que você pode fazer pelo outro, não espere que alguém te puxa, você nasceu locomotiva, puxa você, é melhor puxar do que ser puxado, eu pegava rezo na feira junto com a mamãe quando era pequenininha para comer, a gente ganhava rezo de feira para comer, mas o Brasil é muito rico, joga um monte de coisa fora, eles separavam nas bancas aquelas coisas que iam jogar fora, dava para a mamãe, a mamãe levava para casa, fazia, nós preparávamos aquilo para dividir com os vizinhos e olha que interessante, a aula que eu recebi dessa mentora que eu não sabia ler nem escrever, aquilo era para eu aprender que independente da minha condição social eu podia ajudar o próximo, precisou vir uma pandemia para as pessoas falar em solidariedade, eu nasci na solidariedade, eu nasci ajudando, é muito interessante quando você tem atitude e entende que você pode fazer pelo outro, mas é você ajudar, quando você vai ajudar você se sente forte, quando você traz para você a responsabilidade de não terceirizar a culpa, você entende que agora o problema é seu, então ele fica menor que você, ah, mas o governo precisa fazer alguma coisa, como assim? O governo é você, é você, o governo é você primeiro, você quer que alguém faça alguma coisa? Comece você fazendo, olha, e o tempo todo, eu acho que todo mundo precisa fazer uma parte, mas eu não espero que ninguém faça a minha parte, então eu parte de mim eu fazendo o que tem que ser feito, o que eu entendo, e outra coisa, tem tudo para copiar, eu vou levar na favela e tinha para copiar todos os modelos, gente, a favela é um ambiente empreendedor gigante, um ambiente de gente boa, assim, eu morei lá muito tempo, fiquei lá até 21 anos de idade, quero aprender o suficiente para entender que a favela tem economia, o dinheiro circula e é dinheiro bom, porque é o seguinte, 1% ou menos que isso da favela, tem lá uma porcentagem mínima de gente que ainda por falta de informação, por falta de olhar para cima, por falta de um carinho, ou de uma família, de uma base, não se encontrou, e eles fazem coisas que a sociedade não aprova, mas naquele mesmo ambiente, para cada um que faz o que a sociedade não aprova, tem centenas que faz muita coisa boa, cara, copia a coisa boa, você tem tudo para copiar, a mamãe dizia o seguinte, filho, copia, então em vez de copiar os meninos que não estavam se encontrando, foi procurar um caminho mais fácil, eu copiava aqueles que carregavam marmita, sabe por quê? Ah, porque eu sou mais honesto, mais inteligente? Não, eu só copiava, é que aqueles que carregavam marmita duravam mais, eu queria durar mais, então eu copiava e se carregavam marmita, é simples assim, eu não era mais... Você sabe que eu tenho uma coisa que eu tenho dúvida aqui, me conta sobre os carrinhos de pipoca lá do Play Center, aliás, lembra do lançamento, Mário, do King Kong em 77, você passava na Marginal, tinha aquele filme de longa e morre, 15 metros, e ele era pequeno, parecia maior, e a Jessica Lange, ela veio na história do filme, mas qual a história desses carrinhos de pipoca lá? Olha, que interessante, eu fui trabalhar com 13 anos, mas o meu espírito era de empreendedor, e esse recado é muito legal para funcionário público, gente, não importa onde você está, trabalha para você, trabalha com paixão, agradeça aquele... E o funcionário público, ele é o tal do que o Mário falou, do QI, esse cara é muito bom, porque para você vencer um concurso público, e conseguir entrar no serviço público, é porque você ralou, é porque você é eficiente, é porque você é número um numa lista de um monte de gente que não conseguiu, você conseguiu, como a pessoa aqui que faz a limpeza. Parabéns para ela. Cara, agora você chegou lá, agora não fica olhando a estabilidade não, empreenda, faça o melhor, faça a sua melhor versão, seja melhor funcionário público, comece a treinar empreendedorismo, comece a querer entender, aliás, querer atender, entenda daquilo que você faz, que é o processo de venda, para você atender, atenda melhor possível, cresça lá, e eu fiz isso. Tudo que eu falo para você, gente, é vivido, experiência própria, e a minha vida é aberta, pode conferir. Olha, e o dia que vocês vieram na minha empresa, qualquer um que vieram na minha empresa, o Mário já esteve aqui, você vai ver que o povo é feliz, o nosso ambiente é leve, é extensão da família. E eu fazia isso quando arrumei um emprego. Arrumei um emprego com 13, comecei a me dedicar a trabalhar como empreendedor, então eu era o primeiro que chegava, já começava, não usava uma hora para comer, eu não tinha um horário para ir embora, eu tocava direto, eu queria melhorar de vida, eu queria ajudar a minha família, eu não queria nem saber qual era a CLT, eu queria fazer mais. Alguém percebeu, e me deu uma oportunidade, para eu tocar um carrinho de pipoca. Eu fui ser pipoqueiro, era melhor do que ser o fissipó, e gravar um pouquinho mais, mas eu não fiquei um mês. Eles acharam que eu conseguia tocar dois carrinhos, então me deram dois pipoqueiros. E eu passei a ser chefe do pipoqueiro. Ali, com a história, que depois aquilo se transformou em áreas de shopping, depois se transformou em playland, eu fiquei nessa empresa de zero... Ah, que interessante. Discriminação e preconceito. Diziam que meus patrões eram preconceituosos, porque eu era negro. E eu falava assim, mas como assim? A minha mãe disse que não era um problema, a minha mãe disse que era um privilégio, por que eles vão se esmarco comigo? Não, então não pode entrar na sala deles. Por que não? Ah, porque eles têm discriminação. Eu não sabia o significado da palavra, porque a minha mãe sempre dizia que não era um problema, porque eu acreditava nela. Peguei e entrava na sala deles. Eles me davam o trabalho, ficavam me olhando. Esse mesmo cara que me diziam que era racista, olha gente, comunidade judaica, diziam o diabo desses caras. Esse cara é o cara que me deu oportunidade de ser chefe do pipoqueiro. Esse cara me deu essa oportunidade, porque ele me viu trabalhando. E eu não vi ele, isso ele veio me contar muitos anos depois. Mas ele me viu trabalhando 11 horas da noite, e eu não tinha obrigação nenhuma de estar lá. Eu queria bater minha meta de vender pipoque, eu estava lá e eu trabalhava para mim. E ele se entusiasmou com aquilo, morreu de rir, e no dia seguinte ele me deu outro carrinho para cuidar. Mais um carrinho para cuidar. Bom, resumindo, eu fui educado pela comunidade judaica. Aqueles caras, aprendi a doar com eles, aprendi a acumular recursos com eles, aprendi a administrar com eles, e me eduquei profissionalmente com a comunidade judaica. Esses caras foram me dando a direção, e eles falaram, mas olha, ele não tem preconceito? Não sei. Ah, mas não tinha errado? Não sei. Se tornar extensão dos meus pais. E isso não mudou. Eles são assim até hoje. Eu não estou com eles há 35 anos, e eu devo obediência, eles são referências, eu copiei deles. Eu copiava o meu chefe, meus professores. Eu saí de casa copiando a minha primeira mentoria, minha mãe. A segunda mentoria, o ajudante da minha mãe, que é meu pai. Depois, terceira mentoria, professores. Depois, chefe. Depois, diretor, patrão. Copia. Esses caras não estão no degrau acima. Copia. Vê o que eles têm que serve para você, dentro da sua possibilidade. Copia. Eu fiz isso e fui educado da melhor maneira possível, aprendendo a empreender. E empreender no CNPJ, que é meu. E quando eu resolvi ter um CNPJ, eu já sabia o que fazer. Foi só dar continuidade. Gente, eu entrei lá com 13 anos, ganhando um salário mínimo. Eu saí de lá com 30, ganhando com 29, 30, ganhando 81 salários mínimos, como diretor de um grupo multinacional. Lá eu estudei, lá eu fui para as escolas de samba, que eu gosto de samba, lá eu brinquei, eu trabalhei, eu fiz de tudo. E eu aproveitei cada segundo, porque eu já sabia o valor do tempo. O nosso tempo acaba. Então, o que nós temos aqui? O que nós podemos fazer para deixar um legado? O que você pode fazer, gente? Eu acredito que o que você pode fazer aqui é o que você consegue somar para o outro. Primeiro você põe a máscara em você, respira. Depois passa a máscara para o outro. Tem oxigênio demais para todo mundo. Então, cara, você quer crescer? Sobe o degrau e dá a mão para mais alguém. Você vai precisar de alguém na retaguarda. Seja locomotiva e compartilha com mais alguém, mas não subestima que ele é vagão, não. Faça conhecimento para ele e ele vai ajudar. Ele se transformando em locomotivo, ele vai ajudar a empurrar você. A minha trajetória todinha foi feliz. Esses caras que falaram para mim lá atrás que eles seriam o meu problema, eles se tornaram meus parceiros, extensão dos meus pais. Você precisa acreditar em você. Para de acreditar em falsas crenças. Ah, mas eles vão te rejeitar. A troca de quê? Por que as pessoas põem isso na cabeça? Ah, mas a mulher é sensível, a mulher é discriminada. Por que a mulher ainda aceita isso? A mulher é dona do mundo. Todos vocês, Walter, Mário, eu, todo mundo é comandado por uma mulher. Gente, a mulher é Deus, é criador, ela dá a luz, dá a vida, ela dá a direção e ela tem poder para influenciar o mundo. Preste atenção na força da mulher. E você que é mulher, para de achar, para de acreditar que você é frágil, para de acreditar quando falam para você que você tem seis sentidos, você tem duzentos sentidos. Então, as pessoas acostumaram a dizer você não pode porque é negro, você não pode porque é menina, você não pode porque é pobre, você não pode porque escolher uma opção sexual que não é convencional, você não pode porque é estrangeiro, você não pode... Ei, pode sim, a minha mãe dizia que eu podia tudo. E se você fizer pelo bem, fizer o certo e fizer na direção e você tiver um propósito e você se fortalecer nos seus valores, na fé, na determinação, na gratidão, no carinho, mais amor, mais paixão pelo que faz, você pode tudo e nesse sentido positivo, cada dia você pode um pouco mais. Use o seu poder para servir. Gente, os verdadeiros poderes são aqueles caras que usam aquilo para servir, para doar, para multiplicar, para fazer alguma coisa e trazer mais alguém. Isso é possível para mim, foi possível a vida inteira. e eu gosto de estar aqui batendo um papo, compartilhando essa positividade, porque é vida real. Para mim, não teve tempo difícil, os tempos foram diferentes. E hoje, a mesma coisa, cada dia eu sou mais feliz e cada dia... Esse é o meu propósito aqui, compartilhar com as pessoas um pedacinho de uma trajetória que eu tenho de felicidade a vida inteira. Quando eu falo irritantemente feliz, por que eu não seria? Caraca, você quebrou. Então, mas eu nasci sem dinheiro, qual que é o problema? Ganha de novo. Cara, você tem que ter disposição. É ótimo. Mário, eu queria... Se eu entrar, vou deixar um outro atropelar. Eu queria saber da família, a Marlene, que é a esposa, os três filhos, que é tudo boa gente. Mas eu vou passar a palavra para o Mário, para ele também. Não, não, pelo amor de Deus, é só eu que falei aqui. Você não falou nada, por favor. Eu estou em meio... Então, eu quero saber da Marlene. Me conta da Marlene dos meninos, me fala as coisas. Olha, os meninos, você falou, né? E a Marlene. Olha, em casa, eu fui criado numa coisa, talvez isso tenha me ajudado muito quando eu morava na favela. A mamãe tinha uma coisa que dizia o seguinte, eu fui educado com democracia cubana. Olha, eu vou explicar. A mamãe fez a própria constituição de educação dela. Ela não sabia ler, eu escrevi e fez uma constituição. Então, você imagine que constituição que ela fez. Na constituição dela, a democracia era cubana. a mamãe dava para a gente o direito de concordar. Vou até voltar a gente. Isso é ótimo. Mas olha que interessante. A mãe, não tem ninguém que gosta de você mais do que a sua mãe. Cara, então, se você tiver... Vamos fazer um teste. A mãe gosta tanto de você, se algum dia você estiver para baixo e as coisas não estiverem funcionando, pega o que você chama de tecnologia, de inovação, de robotização, sistema TI, o smartphone. Pega isso, abre um aplicativo de mensagem e passa uma mensagem e diz para a sua mãe que você ama ela. Você vai ver o que vai acontecer com o seu dia. Como um milhão no seu dia. Como essa mulher, só do emocional, tem capacidade de te passar uma tecnologia da emoção para refazer a sua história e melhorar o seu dia a partir da grandeza ou da humildade que você teve de dizer que ama essa pessoa que morre por você. As coisas são muito simples. As pessoas precisam resgatar os valores. E eu aprendi isso cedo. Então, a minha mãe dava a minha opção de concordar e eu consegui receber dela concordando com ela o que eu tenho de melhor que são meus valores. A minha melhor versão foi formada com sete anos. Eu jogava bola com sete anos no campinho de barro na favela e ali eu aprendi uma coisa fantástica. Eu aprendi a conviver com os diferentes. Eu aprendi que as pessoas eram boas quando a minha mãe não deixava brigar. Eu entendi que eu aprendi a conviver. Eu aprendi que as pessoas eram boas, só eram diferentes. Eu aprendi a conviver com os diferentes. Cara, você é mais feliz se você aprender a conviver com o outro. Você quer fazer network? Começa dentro de casa. serve um café para a mulher se levantou primeiro. Se você levantou depois ela serve para você. Relacionamento, network, estrutura, família, base para saltar, trabalho, extensão da família, pessoas, os seus semelhantes. Cara, você vai ver que a felicidade está no sorriso, no gesto, na espiritualidade, na gratidão, nas coisas mais simples. Quando você falou de Malene, a Malene deu continuação a essa extensão. A Malene, para mim, é a extensão da minha mãe e meus filhos. Meus filhos são adultos, formados, empresários, bem-sucedidos e eles continuam com a constituição da minha mãe. Eles têm o direito de concordar com a mãe deles. Esse carinho trabalhava juntos e esse comando conhece ela. Esse carinho permitiu que eles tivessem valores, família, a base. Aí, a família, os filhos deles, meus netos, são tratados da mesma forma. Carinho com disciplina. Então, os meus filhos tiveram essa educação. Eu preparei meus filhos, não para ser os empresários que são, eu preparei meus filhos para serem boas pessoas. Os empresários, empresário que... Oi, vem aqui. Olha o Mário. Cadê? Só dá tchau para o Mário. Cadê? Cadê? O Mário, o Mário e o Walter. Olá. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Deixa eu mostrar. Tudo bem? Pode ficar mais umas três horas aqui, tá bom? Não, olha, eu não me canso de ouvir ele falando, porque ele derrama esse otimismo todo, essa de estar bem com a vida, essa positividade, é tão bacana. É felizmente feliz, né? É o tal do... Que a minha filha sempre fala. É, mas é... Feliz. Eu digo que é assim... Eu falo isso de manhã, assim, eu acordo de manhã, assim, meio com sono, eu tenho um tempo para acordar, né? E tem gente que acorda já com a corda toda, assim, e eu falo que acorda irritantemente feliz. É, 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 delícia. Que bom essa conversa, muito legal. Vou embora. Tá bom. Beijo. 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 Beijo da fala dela. Tem uma coisa que você falou aqui e que eu noto, depois que eu mudei para São Paulo, sabe? Eu sou de Santos, e lá a gente jogava futebol na praia. Eu jogava muito mal, né? Eu era, assim, bem mal mesmo. Eu reconheço que eu era bem ruim. Mas lá na praia é o seguinte, se jogava assim, é a turma de camisa e outro sem camisa. E fica o cara lá esperando, se tiver vaga ele entra, né? Vai entrar um para cada lado e tal. E você não sabe nem quem são aquelas pessoas. E aquelas pessoas, o legal é que a praia é democrática. Então você joga bola com o sujeito que pode ser o mais rico da cidade e o mais pobre da cidade. Não importa. Eles estão jogando bola. E é um lugar onde o preconceito, ele não existe. Os apelidos existem, mas não é o preconceito. Porque como ninguém sabe o nome de ninguém, então o negro é Pelé. Sempre. O loiro é alemão. É alemão, né? Aí o outro que tem um olho mais assim é japonês. Não tem, não tem. Tem o Paraíba, tem o... Tem, tem, tem. Tem o Orelha, porque o cara... E normalmente o apelido é no ponto fraco do cara. É exatamente onde ele... Ele não queria que ninguém percebesse. O cara vai ali, pá! Mas é um troço que ninguém se ofende com isso, porque não se trata de uma ofensa. Não se trata de uma ofensa. Se trata de uma referência. E a referência é aceita por todos, porque é uma coisa de paz. Não é uma coisa para você dizer que a pessoa é aquilo porque está denigrindo ela, entendeu? Mas em São Paulo a gente não tem essa oportunidade. Porque você acaba vivendo no mesmo lugar. Então, teus filhos estudam numa escola composta de pessoas mais ou menos do mesmo círculo. Você mora num bairro que é mais ou menos do mesmo círculo. O teu lugar de lazer é do mesmo círculo. Isso não permite esses contrastes e a pessoa fica um pouco equivocada no que é a vida. Seja aquele que está numa vida pior, seja naquele que está numa vida melhor. O cara que está na vida melhor acha que sempre é tudo uma maravilha. E o que está pior, acha que nunca pode mudar disso. Essa simbiose, essa mistura, ela tinha que ter uma forma da gente reviver isso, reviver isso. Enfim, eu não sei o caminho. Mas eu vou dizer para você como é que eu venho trabalhando isso. Na praia, está todo mundo de short. Então, ninguém sabe quem é quem. Fica até mais fácil ali bater bola e o cara não tem um relógio para mostrar bonito porque na praia, geralmente, ele não leva. O outro já não tinha o relógio mesmo. Mas o que interessa é o seguinte, quem é bom de bola está dentro. Está certo? Então, e aí, lá na favela que eu morava era a mesma coisa. Todo mundo tinha um shotinho meia boca. Então, todo mundo tinha uma camisa. Era com camisa e sem camisa. Então, a maioria não faria diferença. O cara pedia a camisa do outro emprestado para mudar de time. Então, a gente era mais feliz. E como é que eu consegui preservar isso? Eu arrumei uma blindagem quando a minha mãe faleceu, quando eu tinha oito anos. Eu me blindei. Eu entendi que o tempo acaba. O valor do tempo era muito importante. que o meu tempo ia valer muito para fazer jus da minha existência. Quando a minha mãe faleceu, eu também não sofri. Eu fiquei parado, pensando, tentando entender como é que era a morte. Mas de tanto ela me ensinar o valor da gratidão pelo tempo, eu entendi que o tempo acaba e que o tempo da minha mãe acabou. Mas que o meu tempo podia valer mais. Dali para frente, eu comecei a observar os valores, carregar os valores e observar com flexibilidade como é que você vive melhor. O tempo passou. Eu mudei de endereço, mudei de estrutura, mas eu não mudei meus valores. Eu fui levar meu filho num casamento na igreja na Zona Sul e eu tinha um carro grande, um carro bacana. A hora que eu desci, e cabia a família, o meu filho foi no meu carro. A hora que nós descemos, eu fui dirigindo e eu não tenho o hábito da gravata, mas fui no casamento do meu filho, estava de gravata e eu estava no volante. A hora que eu fui descer, o cara falou assim, senhor, o senhor também vai descer, o senhor só veio fazer a família. foi preso. Olha, eu mereci. Olha, se você deixar, eu vou no casamento do meu filho. O cara estava, o cara estava, o cara estava, correu, meu Deus do céu, olha o cara, olha o relógio do cara, na roupa do cara. Por que você confundiu? Eu achei que ele fosse motorista. Aí, senhor, pelo amor de Deus, o senhor não vai tirar meu emprego? Talvez, por que eu tiraria o seu emprego? É porque nós discriminamos o senhor. Discriminou? Você acha que, você achar que eu sou motorista é discriminação? Você acha que eu sou maior que o motorista? Você acha que o motorista não vale nada? Eu não estou entendendo. Você acha que isso é discriminação? Discriminação é essa coisa que põe na cabeça das pessoas. Cara, relaxa, está tudo bem. Pelo amor de Deus, o senhor está bem? Por que? O senhor não é desse planeta. Eu acho que não é desse planeta, as pessoas ainda acham que a condição social é um diferencial para discriminar o outro. Eu falei, deixa eu ver lá uma coisa para você. Onde eu ponho meu carro? Não, tem uma vaga só para o senhor ali. Eu fui lá e estacionei numa vaga que era reservada para o pai do noivo. E aí, a hora que eu fui embora, eu fui dar uma caixinha para ele e ele achou que era pegadinha. Eu falei, não, filho, relaxa. Isso é coisa de quem pensa pequeno. Não é o que o outro acha de você. É o que você acha de você. Nós precisamos resgatar isso, fazendo com que as pessoas das vilas, favelas e comunidades entendam que nós somos semelhantes. Vem uma pandemia para provar isso. Eles precisam acreditar neles. Os melhores jogadores de bola estão lá. Os melhores atletas estão lá. Lá está cheio de cientista, está cheio de professor, está cheio de empresário. Lá é um campo empreendedor. mas o tempo todo diz que lá não vai. E alguém acreditou que contagiou o outro e a maioria não acredita. A hora que eles passarem a acreditar, a ter paixão pelo país, gostar de estar aqui, ter orgulho de ser brasileiro, entender que o que o Brasil tem de melhor é ele, que é brasileiro, ele vai começar a acreditar nele e vai acontecer. quando eu fui em Harvard. Fui fazer um treinamento em Harvard para aprender gestão de pessoa, relacionamento e... Geraldo, me dá um segundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos com um problema sério. O programa é de uma hora. ultrapassamos dois minutos e depois a gente não consegue colocar no ar na televisão. Me desculpe. Nós vamos ter que marcar um outro dia para continuar esse papo, porque ele vai... Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Deixa a mensagem final. Vamos fazer assim, ele vai fechar o programa, Mário. E depois a gente vai dar um jeito. Para finalizar, qual o ensinamento da sua trajetória de sucesso? Vai lá. Você é prático? Todos nós nascemos com sucesso. Não tem ninguém maior, menor, QI, fora da caixa, visão extraordinária. Ser humano. A pandemia está aí para nós aprender porque nós somos seres humanos. Está na hora de resgatar os valores, de nós voltarmos a sonhar, acreditar, a ter esperança, acreditar em nós. O Deus não sacaneia ninguém. A pandemia era preciso para que a gente baixasse a bola e percebesse que nós precisamos ser mais solidários, mais família, mais amor, mais paixão, mais gratidão. Isso é o novo normal. Seres humanos melhor, fazendo mais uns pelos outros e juntos construindo uma nova trajetória, mais humana, uma sociedade mais equilibrada que parte de nós. Então, cara, mais amor. A máquina foi feita para servir. O que está para vir para o novo normal não é home office, não é o sistema, não é o TI, não é o online. O novo normal são seres humanos mais humanizados, mais espiritualizados, mais crente, mais fortalecidos na base que é a família, preparados para ser seres humanos melhor e por consequência não tem CNPJ que faz pessoas, são pessoas que fazem CNPJ. Então, não tem governo que faz pessoas, são pessoas que fazem governo. Então, cara, por consequência, nós teremos sociedade, governo, empresa, serviço, tudo mais humanizado, partindo de nós. Isso é o novo normal que eu já estou fazendo, já estou praticando. e eu espero que todos nós brasileiros façamos a mesma coisa. Que nos abençoe. Obrigado, eu vou cortar, porque senão eu estou frito aqui. Tchau. Mandar um tchau para vocês. Tchau, abraço. Tchau, Gente, eu volto, é só ser convidado por essas feras aí. Tchau. 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 Tchau.